Bom, agora é hora de falar da previsão de muita chuva para esta terça-feira aqui no nosso estado. O Luciano Piquetti está tomando chuva no Paik Barigui, em Curitiba, e conversa ao vivo com a gente. Luciano, uma boa noite para você. Boa noite, escola. Boa noite para quem acompanha o SBT Paraná. Estava tomando chuva até agora há pouco, porque nesse instante, olha só, a chuva deu uma trégua, mas está tudo fechado o tempo, daqui a pouco ela deve voltar a cair. E amanhã, escola, tem previsão de muita instabilidade, muita chuva para todas as regiões do estado. Em Curitiba, deve chover 67 milímetros, o que, segundo os meteorologistas, é bem acima do normal. Essa chuva, infelizmente, deve trazer aquelas consequências desagradáveis, como os alagamentos, e deve ser mais intensa entre a tarde e a noite de amanhã. Essa frente fria, que chega amanhã ao estado do Paraná, fez a Marinha emitir um alerta à escola. Amanhã, a previsão é de ondas de até 3 metros no nosso litoral e ventos de até 60 quilômetros por hora. Então, atenção redobrada a você que está nas praias. A chuva que já caiu hoje, aqui na capital paranaense, nós estamos no Parque Barigui, e já percebemos que o nível do rio subiu um pouquinho já com essa chuva, que começou no meio da tarde e agora deu uma trégua, mas daqui a pouco deve voltar a cair. Causou também estragos na capital, como você vê aí nas imagens, uma araucária atingiu carros que estavam estacionados em uma rua do bairro Sítio Cercado. Por sorte, ninguém se feriu. A dona deste golfe aí, atingido em cheio pela árvore, viu toda a cena da janela do trabalho dela. A Defesa Civil fez 11 atendimentos hoje na capital, nesta tarde em que os ventos por aqui sopraram a 42 quilômetros por hora, escola. Agora, quero saber, e você em casa provavelmente também, será que essa chuvarada toda de amanhã, escola, vai amenizar um pouquinho as temperaturas pelo estado? Será, Lucian? Primeiro você e o Jefferson vão se proteger dessa chuva e desse tempo. E a gente fala agora das temperaturas para amanhã, porque ainda faz um pouco de calor, sim, apesar da chegada da frente fria ao nosso estado. Terça-feira com termômetros em Curitiba, variando de 17 a 28 graus e 100% de chance de chuveiro amanhã. Na quarta e na quinta-feira dá uma refrescada, com mínimas na casa dos 16 e a máxima não passa dos 22 graus. No litoral, o senhor falou há pouco, né? Do vento forte, do mar agitado e o dia começa com 21 graus amanhã. Em Ponta Grossa, temperaturas amenas com 15 no começo do dia e entre o norte e também o oeste do estado, tempo quente com chuvarada. Música